12 horas e 11 minutinhos, estamos de volta com o programa da comunidade, você já mandou seu vídeo pelo nosso WhatsApp 991537959 Enquanto você manda sua foto, manda seu vídeo, a gente vai com a ronda policial e vamos direto pra Paris Jovem que levou Parintins, tá né gente? Paris, a nossa Paris aqui Jovem que levou mais de 10 terçadadas, desferidas por um detento do regime semi-aberto Aquele que ele passa o dia todo na rua e só dorme lá na cadeia, morreu nesta madrugada em Manaus É destaque que a gente traz para o Tadeu de Souza, direto da ilha, Tadeu Amigos do programa da comunidade, o jovem Rodei Souza e Souza, que foi transferido para Manaus Depois de ser ferido no assalto, durante um assalto aqui em Parintins Ele levou mais de 10 terçadadas aplicadas por esse rapaz aqui, por esse rapaz aqui O Marclei Gama, que está foragido É o segundo homicídio dele, ele matou um professor com mais de 15 facadas Estava no semi-aberto, imagine! E agora ele matou mais uma pessoa, um jovem que voltava do trabalho Esse jovem que morreu é chapeiro, era chapeiro Ele vinha saindo de um lanche onde ele trabalhava na Praça dos Mois Foi assaltado, reconheceu o Marclei e o Marclei tentou, para que ele não pudesse falar E claro, aplicou mais de 10 terçadadas no rapaz que morreu ontem em Manaus A reportagem está na tela do Agora Ronei Souza e Souza, 19 anos, não suportou os ferimentos e apesar do tratamento especializado em Manaus Faleceu nesta madrugada na capital do estado Ele foi vítima de um assalto realizado na semana passada Quando saía do lanche onde trabalhava, por volta das 2 horas da madrugada Ronei reconheceu o presidiário do regime semi-aberto, Marclei Gama, 20 anos E isso lhe custou a vida Marclei Gama segue foragido A última informação da polícia é de que o mesmo estava sob a proteção de um homem Que comanda o tráfico de drogas na área da invasão, na zona leste da cidade O corpo do jovem Ronei Souza e Souza deverá chegar amanhã a Parintins Nós em Parintins estamos tendo um problema A polícia prende, mas não tem onde colocar o preso Não se transfere o preso para Manaus E pessoas de alta periculosidade, como esse Marclei, que está foragido Eles acabam indo para a rua, para as ruas Praticar assaltos e homicídios como esse que aconteceu agora na cidade de Parintins O rapaz morreu nesta madrugada, aí em Manaus Num dos hospitais da capital do estado No estúdio da TV em Tempo em Parintins Tadeu de Souza para o programa Agora Obrigada Tadeu Tadeu traz uma reclamação que é nossa daqui também da capital Que é a questão do sistema prisional Onde colocar os presos e principalmente manter esses presos Dentro de circunstâncias que depois o estado não possa ser responsabilizado pela morte deles Lá em Parintins a problemática é a mesma e não acaba por aí Com a rebelião que teve no dia 1º de janeiro de 2017 Muitos outros presídios tiveram que ter a atenção redobrada Para poder fazer com que esses presos fossem mantidos vivos Pelo menos vivos E aí todas as unidades prisionais de outros municípios também tiveram esse trabalho Olha esse caboclo Olha esse cabra sem vergonha E ainda ri O cara tá mais na... Tá mais na... Posso falar a palavra? Tá mais na merda do que não sei o que E ainda fica rindo Caboclo perigoso Matou o ser humano porque tava roubando E agora tá sendo procurado por homicídio Podia tá sendo só procurado por roubo Mas não Agora além de roubo tá sendo procurado também pelo latrocínio Pelo homicídio do rapaz que acabou morrendo em Manaus É pra acabar, né? A gente se pergunta às vezes do que é capaz o ser humano Do que é capaz uma pessoa E a pessoa é capaz de coisas terríveis Como por exemplo esse rapaz, esse menino aqui Tá aqui ó Olha aqui a foto dele aqui Rindo, achando engraçada a vida que ele escolheu pra ele É considerado de alta periculosidade lá em Parintins É uma pessoa perigosa Uma pessoa que não preza pela vida humana Uma pessoa que não tem nenhum problema pra matar ninguém Tá aí ó É esse aqui que você tá vendo Esse aqui que você tá vendo Foi julgado por 10 anos Pelo crime que ele cometeu Cumpriu aí a pena De acordo com a lei de execuções penais Foi liberado Tava no regime semiaberto E agora tá sendo procurado É foragido Do regime semiaberto É bom que se diga Foragido do regime semiaberto Tá sendo procurado agora Agora Pela morte desse rapaz Porque ficou com medo de ser reconhecido E aí? Hein? Ficou com medo de ser reconhecido pelo crime de roubo Agora tá sendo reconhecido pelo crime de homicídio Olha aí Tá vendo? É uma tristeza, né? É uma tristeza É uma pena a gente trazer isso Era bom se a gente só trouxesse notícias boas Se a gente só trouxesse notícias de vida De realizações das pessoas De grandes feitos Mas não Nós trazemos as mazelas do ser humano Todas essas escolhas ruins Péssimas Que o ser humano faz E que acaba tirando a vida de outras pessoas Tá aqui ó Olha só Regime semiaberto Teve progressão no regime A culpa é do poder judiciário? Não A culpa não é do poder judiciário A culpa é do poder legislativo Quem faz a lei é o poder legislativo Quem aplica a lei é o poder judiciário Se lá na lei de execuções penais Diz que você vai cumprir parte da pena E que vai ter progressão no seu regime Vai ser passado do regime fechado Pro semiaberto A culpa é do juiz que tá aplicando a lei? Não A culpa é do legislador Daquele que tem que fazer a lei e não faz 12 horas e 17 minutos A gente sai de Parintins Vai pra Quari A gente vai trazer informações pra você Que tá aí do outro lado agora Em Quari Olha só gente É esse daqui no TP, diretor? Não, né? É a situação lá de Quari Olha só gente Nós trouxemos na semana passada Você que tá aí do outro lado O pai e a filha que foram mortos Dentro da casa deles Com um tiro na cabeça Na hora que o Bruno Fonseca foi lá fazer a reportagem Ele conversando lá com os moradores Já ouviu de alguns moradores Dendo Isso foi execução, minha gente Um tiro na cabeça Isso foi assalto Levaram um celular Mataram duas pessoas com um tiro na cabeça E levaram um celular Claro que não E naquele momento Houve a discussão Pode pegar a imagem Tem imagem aí, diretor Da morte lá Da situação toda Naquele momento Houve a discussão De que o pai teria vendido uma casa Pra pagar a dívida do filho Tá aí os dois, ó Dentista Ela é estudante de medicina Da UEA E aí o Bruno Fonseca foi lá Pra poder apurar tudo isso Conversou com os moradores Lá na hora Todo mundo tava muito Indignado, né Chocado com a situação Dos dois Que foram mortos Dentro da casa deles Eles estavam dentro de um quarto E eles foram mortos dentro do quarto A menina é estudante de medicina E ele era dentista E moradores lá na hora No momento lá Que o Bruno tava apurando Já disseram O filho dele Tinha uma dívida Muito grande E ele Vendeu uma casa Pra poder pagar A dívida do filho Pois as investigações E principalmente Do circuito interno De câmera Que tinha lá dentro da casa E que reconheceu Duas pessoas Que estavam lá E que foram Possivelmente aí Os autores Dos disparos As investigações Levaram Para o filho Do homem O filho dele É que foi O que arquitetou O plano de matar O pai O plano de matar A irmã Olha só O ser humano O que é Né Aí a gente duvida Se existe ser humano Se é bicho Mas é ser humano Quem vai trazer As informações Pra gente aqui na tela É a Priscila Mello Priscila Segundo a polícia O mandante do crime Foi o próprio filho Do dentista E outros dois homens Executaram as vítimas Glauco Luiz Antônio Barros Conhecido como Neto Foi preso Ele que é o filho Do dentista Quem confessou o crime Foi João Oliveira dos Santos Conhecido como O Joãozinho E ele ainda disse Que além de Glauco Mais outro homem Conhecido como Neizinho Também participou do crime Eles foram presos Depois de investigações E análises De imagens Da câmera de segurança Mesmo com a prisão Do trio O caso ainda vai ser Investigado Para verificar Se há envolvimento De outras pessoas No crime Priscila Mello Para o agora Chocante É uma situação Como essa É de se chocar Olha Ele foi transferido Aqui para Manaus Daqui a pouco A gente vai trazer Imagem para você Ele sendo transferido Aqui para Manaus Onde ele vai responder O processo criminal Vai terminar a investigação Acho que o delegado De Quarim já deve ter Terminado a investigação Encerrado as investigações Mas ele vai ser preso Aqui em Manaus O cabra tem que ser Muito ruim Para matar o próprio pai E para matar a irmã Que não tem nada a ver com isso O cabra tem que ser Muito sem vergonha Muito ruim Eu me lembro da situação Do Jimmy Robert Jimmy Robert Que foi aquele rapaz Que matou a tia Matou a prima E matou o pai Por causa de dinheiro Porque queria Estava brigando Por causa de herança E olha que a tia Tinha ajudado No tratamento de câncer Da mãe do Jimmy Robert É importante que se diga aqui A mulher Era uma mulher boa E a prima Recebia ele bem Tanto que ele entrou Usou a amizade Que tinha pela prima Para entrar no apartamento Pegar o cachorrinho Delas Para poder passear E deixou a porta aberta E os cupincha dele Namorado dele Quem quer que seja amigo dele Lá Entrou Entraram na casa Mataram a menina Enrolaram no papel filme Deixaram a menina lá Até a mãe chegar Mataram a mãe dela Que é a tia do Jimmy Robert E ainda mataram o cachorro Olha só que situação Desde então A gente traz agora Uma situação Que é o filho de novo Matando o pai Ele saiu Depois que matou a tia E matou a prima Foi matar o pai A noite Na casa do pai E a gente desde então Não tinha visto Uma outra situação Como essa E agora a gente traz Aí pra você O filho Que matou o pai E matou a irmã Por causa de dívida Porque mandou Mandou É mandante Mandou Arquitetou tudo Mandou E foi os outros dois Que foram presos lá Que foram os executores Dessa ordem Do filho desse homem Agora gente Dinheiro O que que esse rapaz Se envolveu na vida Pra estar com uma dívida Que chega ao ponto De matar o pai E a irmã Por causa dessa dívida O cabra escolhe Errado Tem um caminho errado O caminho dele É um caminho errado Vai lá e mata o pai E a filha Que coisa né Que situação Que coisa deplorável Aí o Ivan Disse aqui Uma frase Aqui no meu ouvido Que eu sempre contestei Tem muita gente Que diz Os fins Justificam os meios Não justifica Coisa nenhuma Fim não justifica Meio Coisa nenhuma Porque você fazer Escolhas ruins Alegando que é Por um bem maior Não existe Tudo que é ruim É ruim e ponto Não tem nada de ruim Alegando um bem maior Não tem nada disso Agora ele acha Que justifica né Quem é doente Da cabeça Acha que justifica Pra ele Ele deve Ah vou matar aí O pai e a mãe Vou matar o pai e a maninha Vou matar o pai e a minha irmã Que eu estou com conta Estou com uma dívida Isso deve ser dívida de tráfico Ou dívida de adiota Pra ele chegar nesse ponto Se é dívida ou de tráfico Ou de adiota Pode botar fé Ele estava sendo ameaçado A vida dele Que estava ameaçada E ele pra livrar o dele Matou o pai e a mãe Que coisa né Eu penso que ele fez Um péssimo negócio A gente não sabe Se ele é psicopata Diretor A gente não sabe Se ele é psicopata O diretor está dizendo Que o psicopata Não tem remorso Eu não sei se ele é psicopata Ele pode não ser psicopata Podia estar Num ato de desespero E acha que justifica A morte do pai e da irmã Pra poder Pagar a conta dele Queria roubar o dinheiro Que o pai Da casa que o pai tinha vendido Agora o pai passa a vida toda Trabalhando Presta atenção aqui Passa a vida trabalhando Suando a testa Criando os filhos Porque criou esse safado Criou o sem vergonha Criou E vejam vocês Que eu não estou mudando Minha opinião não Estou aqui mandando matar ninguém não Ele vai ser preso Ele está vindo para cá Para o Manaus Para ser preso Criou esse sem vergonha Sem vergonha Como diz a minha sogra Que é lá de Pernambuco Criou o safado Deu comida para ele Desde que ele era pequeno Ele faz as besteiras dele Por aí Se mete em conta Assume dívida Fica aí sendo pressionado Por quem quer que seja Que é problema dele Não é problema nem da mãe Nem do irmão Nem da irmã Vai lá E acha que justifica Eu vou dizer acha mesmo Porque ele é burro Ele não sabe falar Então ele acha Acha que justifica Matar o pai E a irmã Que cabra safado Que cabra ruim né Que cabra ruim Menina fazendo medicina Deve ter ralado Para passar na faculdade de medicina O pai lá ajudando ela Tentando terminar aí De fazer o trabalho dele Que era educar o filho E educar a filha Aí o safado vai lá E mata o pai É um cabra muito safado Cabra desse viu Vou te falar Vou te falar Tá sendo preso Vai ficar um bom tempo preso Eu espero Eu espero que fique Um bom tempo preso Parabéns à equipe de Quaria A equipe de investigadores de Quaria O delegado Que é a equipe de investigação Que chegou a Um deslídeo dessa questão Chegou a autoria Desse crime brutal Que aconteceu em Fora Com essas imagens A gente vai para o rápido intervalo E volta já já Não sai daí não E volta já já E volta já já E volta já já